E aí Jovem Tropinha Começando mais uma livezinha Compartilhamos Cheguei, cheguei, cheguei Olha só A livezinha ainda é tarde Vamos ver aí Acostumar Aí tropa Eu fui cagão demais 100% de bônus Só quantia tanto Só ver minha tropa Como é que se está A livezinha no horário certo Que horário era De manhã ou de noite Pegar o que tropa Pegar qual moda Qual moda aí Que bom Vai Boca Vamos Jogar uma Solvete do leite Lássica troca Só pegar uma Aquecidinha Nem precisar Esperar Tomei atenção Mas está Boa Tudo bom ام Eita Outra Também Um Um Ah, não há três minutos aqui, não sei o que é o montador Ah, não, cara Pera que os caras colocam, colocam muito longe, troca Muito longe, tem que colocar pertinho, troca, pertinho todo mundo E no meioco, no meioco, quando tiver mais pessoas só tem que colocar Eu não sei como eu caí Só pra descer de lado, troca Só pra dar uma zoada e cair em cima Cair em cima desse local aí, troca Cês tão vendo Eu sei que eu vou morrer porque em duas Deita um, toma do outro O ideal pra eu tá caindo aqui é que o flá leva o máximo, né O da 2,25 já leva, troca lá, troca lá leva o máximo Penívio que o toque precisa dar uns... Uns quatro Ai, fudeu 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 Corre Corre Ai, corre hã 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 aus Ah não, tropa acho que eu tô com seis time aí agora aí tropa o primeiro a pessoa que mandar um oi aí no chat eu vou mandar eu vou mudar para a moldeira do oi tá vou dar a moldeira do oi tá certo oi tá oi tá as músicas a música só pra saber pô, cadê esses caras? onde é que eles estão colocando essa pô? meu deus, onde é que esses filha da puta colocaram? carai, como é que esses filha da puta colocaram lá do outro lado do mapa? ah não, propa puta que caramba onde é que os malucos colocaram? devem ter que ser tudo raca pra atravessar aquele e colocar lá e quem pegar é outro não 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 de novo não O que é isso? ai 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 ok tá cuidado umas nel beijo quera ai 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 o que é que é? o que é que é que é? o que é que é? é isso que é isso oh o que é? errar ele caiu lá embaixo depois de entrar aqui para cima A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.